Eu com os meus clientes, os meus clientes perguntam Ah, e qual é que é a métrica, o seu KPI e tudo mais? E eu digo sempre vendas. Pá, porque no fim do dia é o que interessa, é a conversão em venda, porque nós estamos lá para vender coisas. Claro que para chegarmos à venda temos que passar pela não sei o quê, mas isso é o meu trabalho, não é? Eu no fim do dia tenho que entregar vendas, é o que o meu cliente vai curtir, ou o que qualquer empresa vai curtir, é vender. Portanto, se eu for diretor de marketing de uma empresa e investi milhões e não vendi nada, está tudo mal. Se investi milhões e vendi muito, está tudo ótimo. Como é que eu lá cheguei? Pá, estás a ver? A menos que haja ideias muito estúpidas e que manchem a marca e tudo mais, mas como é que se chega lá? É com trabalho. Eu acredito muito nas plataformas, nas estatísticas das plataformas, porque eu acredito que é a base do negócio das plataformas digitais, é o Analytics. E o Facebook não pode errar nos Analytics, e o Instagram não pode errar nos Analytics, isto para os negócios de marcas. O YouTube, o Google Analytics e etc. não podem errar, porque tu vais sustentar a tua marca naquilo. Mas o que é facto é que antigamente nós andávamos à procura sempre só de pessoas alcançadas, e hoje em dia andamos à procura de engagement, ou de vendas, inclusive, de dinheiro. Pá, isto porquê? Porque de facto o Facebook já não alcanças toda a gente. Já não precisas, já não, teres 80 mil likes é indiferente. Hoje em dia tu tens que ter uma página no Facebook, que é para poderes fazer anúncios. Porque tu podes ter um like na página, um seguidor, e alcançar um milhão de pessoas. Mas, se é que põe dinheiro, foi assim que alguém ganhou as eleições, não é? Portanto, pá, é só isto. Aquilo é mídia paga, ponto. Já foi bom. Enquanto tinha mídia grátis, quando as marcas eram fortes, para que as pessoas pesquisassem por elas nas redes sociais e quisessem seguir-te e receber conteúdos grátis. E agora tens que pagar. E como tens que pagar, chegas às pessoas todas. Eu confio muito nas plataformas de estatística. Se bem que eles erram, eles não sei para dizer que erraram aqui em certo ponto, assim, eu sá. A questão que falámos há pouco do vídeo no YouTube e no Facebook. As métricas do Facebook deram problemas aqui há uns tempos. Mas o Facebook tem uma estratégia de gira em cima dos vídeos. E eu só uso o vídeo para isso no Facebook. Se tu mostrares um vídeo a alguém e essa pessoa vir pelo menos 10% daquele vídeo, tu podes fazer comunicação paga para essa pessoa. Estás a ver? Portanto, às tantas o vídeo, a meu ver, no Facebook funciona sempre como teaser. Pode ser uma hora de vídeo, não me interessa, mas a pessoa viu 10 segundos, opá, parou na página, sabes? Fez o scroll, parou, viu o logotipo, leu o nome da marca e viu um ambiente ali visual, a mexer-se, animado. Porque eu não acredito que o Facebook seja vídeo, ok? Acho que o Facebook quer fechar a internet toda dentro de si e daí estar a criar uma série de coisas, mas para mim não é o vídeo ainda. Tu se quiseres mesmo consumir vídeo, pá, vais ao YouTube. É onde tu estás predisposto a ver o vídeo de fio a pavio. Tu no Facebook apareces-te umas animações, não é? Que chamamos-lhe de vídeo. Portanto, desse ponto de vista em que tu usas o vídeo como estratégia de comunicação paga, faz-me sentido no Facebook, estás a ver? Para consumir vídeo, pá, só faz sentido o YouTube. Tchau, tchau, tchau.